Se a igreja não cumpriu o mandado judicial, ela vai pagar uma multa diária de mil reais por manter a igreja nesse lugar. Acompanha comigo! Acompanha comigo! Acompanha comigo! Eu sempre digo que no caso de uma história que envolva mais de uma pessoa, sempre vai existir duas versões. E o caso dessa igreja não é diferente. Nós fomos atrás e levantamos informações sobre a situação e por que essa igreja chegou nesse sentido. Você não vai acreditar nas revelações que eu vou fazer sobre não só a igreja, mas sobre como todo o bairro Serra Verde aqui em Esmeraldas, Minas Gerais. Só para você ter uma ideia, está aqui nas minhas mãos um resumo de todo o processo. E nele, nós podemos ler aqui que se a igreja não cumpriu o mandado judicial, ela vai pagar uma multa diária de mil reais por manter a igreja nesse lugar. Acompanha comigo! Eu quero deixar bem claro aqui que nós, do Portão Voz do Cliente, nós atuamos socialmente, inclusive, na região de Vagem das Flores. Nós temos uma biblioteca comunitária na região, então nós fazemos parte da comunidade, somos interessados de que a igreja fique no lugar. E eu quero dar aqui uma boa notícia. O senhor Clóvis, que é o que a justiça deu ganho de causa até o momento, já se dispôs a conversar sobre o assunto. Ele está disponível, segundo ele mesmo, para poder conversar a respeito do terreno onde está a igreja. Bom, e nós também queremos ouvir a comunidade, ouvir as pessoas, ouvir a igreja católica. Podem acionar o portal, podem criticar, colocar informações aí no nosso vídeo, na nossa página, que nós vamos acompanhar o máximo possível o caso. O que nós vamos ver a seguir são dados e informações obtidas pela internet, pela comunidade, diretamente com o senhor Clóvis, sobre a versão dele para os fatos, o que a história conta e o que há de registros sobre o fato da igreja. Enquanto isso, você pode ajudar curtindo a página e diga não a demolição, contribuindo com mais informações, criticando, passando para frente, ou mesmo, se você faz parte dessa história e tem alguma comprovação, acione os meios legais adequados. Eu quero saber o seguinte, primeiro assim, quando é que a imobiliária comprou o terreno? O que é que a imobiliária comprou o terreno? O terreno em 1980, década de 80. Década de 80? Uma parte. Eu fui comprando. Na década de 80 eu comprei. A primeira compra que eu fiz lá foi do ENERF ou do INDIBUR. É o centro do INEBUR, é o pivô da história. O pivô da história ou o ENERF? É o ENERF que me vendeu bem. Aí eu já vou fazer o senhor ciente. Ele mesmo me apresentou um divisor dele, uma pessoa que vivia com ele lá, que era dono de uma área que ligava na história. Comprei também dessa área. Essa era uma posse. Esse camarada tinha uma descrição completa da posse durante muitos anos e o princípio de tudo. E o confrontante era o ENEAS. Eu até pedi, quando você fez para mim a escritura, que foi uma escritura que eu fiz, escritura particular. Já viu isso? Eu fiz até, mandei no cartório para reconhecer, fiz mandeiro para a mulher, etc. E até me lembro disso, porque eu queria saber o que é. Na verdade, foi o senhor que fez o loteamento do bairro Serra Verde. Foi o senhor que fez o loteamento do bairro Serra Verde. Ok. Bom, mas eu comprei outras áreas para cá. Sim. Essa área aqui, quando eu estava fazendo, cerquei ela toda numa área que eu tinha que deixar para mim, que era a melhor do tipo. Ok. Mandei até fazer uma discerca aqui. Mas arrancaria a cerco de tudo lá. Eu passei lá para não ter os veículos. O senhor pode emprestar essa foto. O senhor está falando sobre exatamente esse ponto aqui, onde está a igreja. E aí o que acontece? Cheguei lá e o senhor estava arrancando para nascer com uma máquina. Falei com ele e falei, ah, foi o Marquinhos que ele mandou. O Marquinhos é um vereador da era, vereador lá em Esmeralda. Lá em Esmeralda. Estava lá na chama, Marcos Elias. O Marquinhos dakke línea Passaram uns tempos. Ah, eu fui lá, arrebentei um negócio, fiz um acerto com 10, 20 alunos lá. E fiz num alicerce. Mesmo assim, eu arrancar a serca. Antes de arrancar a serca, tinha botado uma faixa lá que o trem que estava sendo doado para a igreja. com apoio do vereador isso é uma faixa eu achei ridículo bom, acontece que a igreja fez uma missa lá quando fez a missa eu notifiquei o don Sérgio e falei que a igreja estava sendo usada para esburgo e para a guerra e isso liderar um vereador da cidade de Esmeralda não se deu mão não e mais, líder da associação de guarda para o pessoal que tem que tudo isso é que o guarda leva contra mim mas ele me contentou com isso ele criou induziu o pessoal a propor contra mim uma ação criminal a essa altura eu fiquei um pouco confuso com o processo como é que uma série de pessoas estava processando criminalmente por estelionato o Sr. Clóvis se ele ainda não tinha tomado posse de nada seria pela cerca que ele tinha colocado no lugar eu pedi para ver os documentos e ele me apresentou o processo e eu fui processado com o estelionato como assim? fui processado com o estelionato está aqui o processo a coisa mais ridícula do mundo agora você sabe o que é uma pessoa sem processar com o estelionato? não eu estou com a esquenta e oito anos eu nunca neguei nada eu nunca falei uma mentira para ninguém e fui processado e fui processado porque o juiz ele tinha lá na maria mas como assim? com base em que eles processaram? com base em que eles? exatamente o que que acontece? mas aqui me criou uma revolta tamanha que eu procurei com o Ariel Oswaldo Campos Pires certo esse era o mais famoso que tinha mas eu vou jogar por esse você não vai ter pagado o negócio dele é extorsivo por isso agora ele é nesse que eu vou e fui lá cheguei lá e falei com ele olha eu estou com esse lado aqui se o senhor precisar de 10 reais eu volto com o que? agora eu ele falou não posso fazer uma petição não sei lá que é o juiz que eu tinha que ir lá de dois e dois meses não sei o que eu não vou lá nada qual é o juiz que vai falar o que eu vou fazer? o que eu quero é a hora que eu quero falei eu não vou nem uma vez não é esse que eu quero quero que o senhor pegue e acompanhe até no final quem abriu essa ação com o senhor? o Ministério Público quem é que tem as denúncias? ele ou eu falei com ele como é que eu vou te pagar? ele falou não você pode deixar eu falei não, não quero o senhor me faz se o senhor quiser um negócio lá da Céu o pastor hoje mas eu quero que o senhor me acompanhe até no final dessa história onde é que eu vou chegar e eu não comentei com ninguém nem com a minha família eu sei o que que é tão mágico onde eu estou hoje imagino então é o seguinte mas tinha uma surpresa muito grande que é tão fácil que eu vou chegar e eu não comentei que eu vou chegar com a minha família e eu não comentei que eu vou chegar